Recentemente eu pedi pra vocês comentarem qual dessas frutas vocês queriam que eu comesse E a ganhadora foi essa daqui A Opi Opi no Mi Então óbvio que a gente ia vir aqui, pegar ela e lascar o hangão pra dentro Perfeito Agora como já dá pra ver eu ganho ali a habilidade de fazer a run E também várias habilidades ali na direita O problema é que a única que eu posso usar é o Z Que no caso é essa aqui, a gente vem, abre a run Uau, e feita a minha mão, véi, que da hora Uau, olha a run abrindo Pô, muito louco A gente aperta Z E ó, a gente troca de lugar com o mob, que da hora Mas tá bom, se eu quiser agora o resto dessas habilidades Eu vou ter que desbloquear elas aqui E pra poder desbloquear, eu vou precisar farmar bastante NPC E ah, cada vez que eu consigo um ataque da minha fruta, a minha run fica maior Vamos começar então atrás desses marinheiros aqui Olá amigos, por favor, me dropem XP Aí, perfeito, eles dropam O problema é que eles ainda não são o suficiente Até porque como dá pra ver aqui, eu preciso de 70 XP pra poder subir o nível E não é por nada não, mas eu acho que esse acampamento aqui de bandido vai ser perfeito pra isso E perfeito, eu já consegui o segundo movimento E agora a hora de testar Vem aqui, abre a run E olha, ela já tá um pouquinho maior Agora eu venho, uso minha habilidade E ela, mano, ela evita os caras Que da hora, e eu posso bater neles quando eles são levitados Ai, também chegou umas pedra Pô, essa aqui é muito mais da hora do que a outra Eita, calma, que esse carinha aqui é forte Ih, corre moleque, corre moleque Acho que pelo visto, eu também vou precisar de uma armadura nova Mas, isso eu vejo depois O importante agora é pegar mais ataques Eu vou antes disso, aproveitar e acabar com esses caras aqui Usando a minha yummy yummy, véi Senão, acho que não vai dar muito ar não Aí, parou, parou, galerinha Tamo junto Pronto, probleminha resolvida Agora é só continuar farmando Ó, perfeito Esse lugar aqui parece muito bom pra farmar Porque olha só o tanto de gente que tem Eu vou vir, abrir a minha run E aí, perfeito E eu vou tentar levitar todo mundo Mano, deu certo Olha que doura, véi Tá todo mundo no ar E todo mundo tomando pedrado em 3, 2, 1 Tomaram, véi Agora eu aproveito E termino de matar todo mundo Assim, eu vou poder pegar toda XP Sem muita esforça E é bom também que eu tenho essa coisa aqui do meu lado Que ela regenera todo o meu HP E tcharam, olha só Terceiro movimento desbloqueado E olhando ali embaixo Parece muito que ele é um gama knife Então eu venho aqui Abro a run novamente Que ó, já tá bem maior do que antes E agora eu venho E uso a terceira habilidade Ah, eu preciso de uma espada Tá, terceira habilidade Ué, um corte Que da hora, véi Só que parece que eu errei Ah, acertei agora Ué, ué Eu não sei como funcionou muito bem Mas eu acertei Deu pra ver ali que funcionou Ó, eu vou tentar de novo aqui Nesse marinheiro Ativa É um corte em volta Ah, que da hora, véi Ué, eu curti Aí você dá um hit E ainda dá mais um dano Tá, maneiro, maneiro Parece muito Eu ia falar que é a gama knife Mas pelo visto a gama knife é a próxima Então essa não é a gama knife Mas mesmo assim é muito da hora Vou falar pra vocês Que agora pra poder conseguir Mais o poder da fruta Eu vim um pouco mais longe Específico nesse lugar aqui da marinha Que na frente Tem um negócio de recompensa Meu recompensa, será que mudou, véi? Pô, subiu, hein? Tá em 72 mil Tá subindo, amigão Eu vou aproveitar e entrar lá Porque vai ter simplesmente Muito mob E aqui tem o quê? Você é um trocador? Ah, você é um trocador Só que Ele não vem de nada muito bom E eu também tô pobre Aqui no baú não tem nada de muito bom Então sobra pra gente Vim aqui dentro mesmo O de casa Nossa, esse daqui é mais um daqueles lugares, véi Que tem um monte do meu cartaz Isso aqui é Isso aqui é muito sinistro, ok? Tá, mas beleza Tem bastante gente Cara, eu acho que se eu abrir Minha run aqui dentro Pega a sala inteira, não? Eu quero muito fazer esse teste Pera E eu venho aqui e Run Perfeito Abriu Ó, pegou muita parte da sala Então eu venho Uso meu ataque aqui da faca E pô Como assim preciso da run ativa? A minha run Ela tá ativa Ué, não tá mais Será que Ela não funciona aqui dentro? Pô, tem alguma coisa aqui nesse lugar da marinha Que tá impedindo minha fruta Pelo visto E é, isso é muito ruim Eu provavelmente não vou poder usar A opiope aqui dentro Tá, mas pelo menos Eu vou poder farmar Pra poder pegar o próximo ataque E perfeito Quarto movimento desbloqueado O problema de testar ele É que a minha run Não funciona aqui dentro Então eu vou só conferir Se tem algo aqui em cima Primeiro, obviamente Eu fecho aqui E tá Ui, tem alguém Tem alguém aqui Um cara que de preferência Eu não queria que estivesse aqui Run, por favor Se for pra funcionar Funciona agora Ah, algo melhor que a run Pera, eu tive uma ideia Eu venho aqui Abro Tem Perfeito Nossa, que sorte, véi Agora vem aqui Black world Perfeito E perfeito Consegui sair, véi Nossa Deu pra escapar dali Do jeito muito bom E agora eu vou poder Finalmente poder testar O que esse meu ataque da opi faz Pô, que tem mó galera Saindo na guerra aqui Então vai ser com vocês mesmo Chega aqui perto Run Abriu, perfeito E agora É só usar, toma Ah, preciso de 90 de estamina Mas isso eu posso conseguir aqui, véi É só vir e aumentar Perfeito Agora a minha estamina pode ir até Beleza, passou de 90 Então significa que dá pra usar Vem aqui, amigão E vê Legal O Gama Knife Nó Deu hitkill Deu hitkill no Brute Que é um mob muito forte Será que a Gama Knife consegue dar hitkill Em qualquer mob do jogo? Ó, cheguei aqui na área do boss do caldeirão E nele vai dar pra gente poder saber isso É só eu vir aqui Eita, tem até um shanks aqui perto Mas tá Eu abro a minha run Sem encostar nele Tá, lá tá aberto Ele tá dentro Eu uso a minha habilidade E bato nele Pera, ele moreu Eu acho que ele não moreu não Ele na verdade duplicou Triplicou Por que que tem 3? Eu não sei Mas a habilidade não funcionou como eu imaginei Mas eu tive uma ideia Posso vir aqui Consumir todo mundo na escuridão E perfeito Assim eu finalizo eles E eu posso pegar a recompensa E pronto Derrotados Agora eu só vim Consumir a escuridão Pronto É, eu achei outro poneglifo Cara, eu tenho uma sorte De puxar o negócio E achar poneglifo sem querer Ah, eu só peguei loot, velho Eu imaginei que talvez Eu pudesse pegar um pouco de XP também Pra poder pegar o próximo movimento Mas não funcionou muito bem A minha estratégia não O bom é que Pelo menos deu pra ver Que a Gama Knife Não é hitkill no boss E eu vou aproveitar também Que tem um Shanks aqui perto E aí eu vou testar Se ela dá hitkill nele Já tô aqui invadindo o barco E tcharam Agora é só encontrar o Shanks E óbvio Também dá um jeito nesses piratas Dá pra pensar Se pau eu consigo nível Antes mesmo de chegar no Shanks Porque esses carinha aqui Também dão muita XP Ah, e não só isso Como também eu posso conseguir ouro Pra poder abrir o meu baú Uh, peguei uma fruta nova, velho Tem aqui uma light Pera, pega Exatamente, é uma light Tá, perfeito O bom também É que eu já tenho dois ouro O ruim que eu vou precisar Acho que de três Pra poder fazer uma chave Aqui veio mais um Não, não veio mais um Ah, aqui tem que vir Veio, tá Com certeza veio Agora só vem aqui então Pego e já posso abrir Mais uma fruta, velho Agora venho Abre E tui tu no mi Pô, essa daqui também É muito interessante Falar pra vocês Eu quero aproveitar também E dar um jeito de tirar A minha yami yami no mi Com a minha goro Porque essa combinação Já tá meio enjoativa Até porque aqui nesse mod A yami yami não tem Aquele efeito login Então acaba mais atrapalhando Do que ajudando Mas tá bom Deixa eu aproveitar A minha combinação agora E ver se eu consigo lutar Com o Shanks Oi amigão Ele tá aqui já E eu venho Abro a minha run Abriu Tá, tá, tá Preciso jogar ele aqui dentro Da minha run Ele tá aqui Ele tá, eu não sei Ah, ele tá ali ó Levita galera É sério que você fez questão De não entrar na minha run Tá, tive que dar outra maneira Eu tenho que vir aqui Pegar a minha gama knife E toma Tá, não deu hit kill Mas paralisou Paralisou é bom Vai, toma Cara, isso aqui na verdade É bem roubado Porque eu paralisei ele Eu posso na verdade agora Levitar ele Continuar dando hit Ah, Shankão Você pode ter umas habilidades sinistras Mas toma Perfeito Posso vir aqui também agora Abri um back hole Cancela o back hole Tomo distância dele Porque querendo ou não Ele ainda é o Shanks Dá bastante dano Agora também Eu posso vir aqui Sugar meu escuridão Porque eu não quero Que ele quebre E caia lá embaixo do barco É Foi exatamente o que aconteceu Tudo bem Pegar aqui o negócio de regeneração Agora é só o caçar esse malandro Tá, eu achei E eu acho que a minha run Não tá funcionando daqui Funciona Beleza, funciona Evitei ele Posso dar mais alguns hits Eu quero aproveitar E dar mais um gama knife nele Porque assim ele paralisa Ele caiu de novo? Caiu Oi, meu gama knife parou Não, 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 não Tá, dropa Ah, porque a minha estamina acabou Tá, vou ter que segurar ele aqui então No hit Tá, vem aqui Fecha a run agora Usa o negócio pra recuperar a vida Abre a run de novo Tá, boa Agora gama knife E toma Tá, se tudo der certo Eu paralisei ele É, paralisei de uma maneira ou outra Oi, agora ele tinha uma habilidade sinistra Tá, 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 tá Eu acho que pra cá mesmo Eu vou ter que dar uma pelada Eu levito ele Uso a terceira habilidade Cadê o Shankão? Vem Ah, ele foi ali pra cima Toma É, a terceira habilidade Aqui já não dá tanto dano nele não Então eu tive uma ideia Eu vou ter que usar bloco Olá, Shankinho Fica suavão aí, amigão Boa, pá Ó, o cara aqui como quem não quer nada Trapado Trapadíssimo Tá, aproveita que ele tá aqui Que foda a hit Agora é só torcer Pra ele não ter um ataque super insano Destruidor de continentes Eu espero muito que ele não tenha Ok, tomou o hit Mas não foi um ataque super insano Destruidor de continentes Vai, vai, morre Morre, morre Morre Foi E agora é só vir aqui Pegar o resto do XP E peguei Ah, eu achei que ia ter sido o suficiente Mas meio que não foi não Dropou até Dropou um copão de cerveja Mas que que é isso? Melhor deixar aqui Ih, se eu tô mal O que acontece? Uai Ah, me dá náusea Ah, mas a náusea passou Uxi Tem outro Shanks ali, véi Tá É melhor eu só ignorar esse fator E ah, aquela náusea passageira Porque agora me deu cegueira E náusea de novo É Vai ser um saco pegar pra sua habilidade assim O bom é que pelo menos tem mob aqui dentro E olha só, amigos Depois de muito tempo Cá estamos Com todas as nossas habilidades da fruta Desbloqueadas E antes de sair ali pra testar Eu quero fazer questão De vir aqui E fazer uma armadura de diamante Porque sério Não tá dando Aí, kitzinho feito E agora sim, moleque Eu posso vir aqui no meio Ativar a minha run E testar a minha última habilidade Que é pra roubar um coração E... Roubou? Roubou! Olha aqui o coração Agora eu venho aqui e esmago Uh, que da hora! Foi hit kill! É, faz sentido, né? Até porque se não fosse Ia ser bem esquisito Eu quero aproveitar também os níveis que eu peguei E subir isso daqui, cara Eu quero subir bastante do meu HP Nice! Agora sim Bom que assim a minha vida máxima também aumenta E pô, tem um iron golem aqui perto Eu queria muito fazer o teste do dano com iron golem Tem dois Por que que tem dois iron golem? Eu não sei Mas eu vou aproveitar e testar com um então Ou eu também posso testar com esse super peixe Ultra mega gigante Que parece que quer me matar É, também é uma boa opção Ó, pensando bem Tem um problemão em usar esse peixe aqui Porque ele tá no meio da água Se bem que E se eu vim aqui pertinho dele Ativar a minha run Aí, perfeito Levitar o peixão É, ele... Ele não levita Mas ele tá na água rasa Pô, se bem que pela animação era pra ele ter levitado Mas tudo bem Eu posso vim aqui, ó Tentar pegar o coração dele Dessa forma Vem, amigão Peguei Peguei o coração dele Toma Ah, não deu hit kill nele Ah, fiquei triste agora, pô Eu jurava que era hit kill Ah, tinha uma ideia Tinha uma ideia E se eu trocar de lugar com ele? Pera, vem cá Troca de lugar comigo Trocou 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 Ó o peixão É, eu acho que... Sua péssima ideia Agora eu tenho um megalodon Olha que parte da minha casa Eu acho que... Gato, cuidado, por favor Gato, cuidado Porque eu acho que aquele ali não é o peixe que você possa comer, sabe? Ah tá, eu vou deixar aquele peixe ali por enquanto Porque eu quero aproveitar aqui E botar no nosso mural Novas frutas pra gente comer depois Eu vou aproveitar e tirar a gomba que a gente já comeu E botar a light no lugar E bom, falar pra vocês Que eu também vou querer remover as frutas que eu tô usando aqui pro próximo episódio Até porque eu acho que chegou a hora de testar coisas novas Então aproveita e comenta em duas dessas frutas aqui Pra eu usar no próximo episódio Sim, duas ao mesmo tempo Comenta a combinação que vocês querem ver Comenta a combinação que vocês querem ver Comenta a combinação que vocês querem ver Obrigado.